Hoje você vai aprender a maneira mais fácil de fazer Dark Mode com CSS. Fala moçada! Aqui é o Tarsio, e se você é novo no canal e gosta de dicas rápidas para se chegar a resultados precisos com CSS, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje você vai aprender a maneira mais fácil de fazer Dark Mode com CSS. Existem muitas maneiras para se fazer Dark Mode, hoje vamos mostrar a mais fácil. E vou fazer um pedido especial aí para a moçada que já acompanha o canal, já é mais assíduo, ajuda aí compartilhando o vídeo, vamos fazer o canal crescer, ele tá pegando, começando a engatar agora, começando a pegar tração, então se você gosta aí do nosso conteúdo e quer ajudar, compartilha esse vídeo, dá o seu gostei, faz um comentário que o algoritmo do YouTube reconhece isso como relevância, então dá aquela ajuda extra para o canal crescer. Então, bora conhecer essa técnica para Dark Mode no CSS. Indo direto ao ponto, já estamos aqui então com o VS Code de um lado, com o BFB rodando, e o navegador à direita, para a gente ver em tempo real as atualizações. Se você ainda não conhece o BFB, está aparecendo aí um card agora, para você saber aí o nosso boilerplate que usamos em vários dos nossos tutoriais. Então, Dark Mode, como dissemos, tem vários jeitos de fazer isso, vários tipos de implementação, hoje vamos fazer o mais simples possível com CSS. Vamos colocar aqui algum conteúdo só para exemplificar, de repente um título e algum parágrafo aqui também, alguma palavra, algumas coisas escritas aqui, só para não ficar aquela coisa muito pura. Vamos salvar aqui e automaticamente já aparece à direita. Vamos colocar um padding a mais aqui, é o arquivo Elements. Então, colocando aqui um padding, pode ser o nosso Model Size, vamos salvar aqui e aí já vamos partir para o código do Dark Mode propriamente dito. Só para a gente exemplificar aqui um código CSS a mais, suponhamos aí que o nosso projeto fictício tem uma cor de fundo, um background color, e vamos colocar aí FAFAFA, que é um cinza bem clarinho. O texto, a cor 555, que é um cinza um pouco mais escuro. Ao salvar aqui, já é possível ver que as coisas se alteraram. Aqui no HTML, vamos colocar um link para ficar um exemplo um pouquinho mais rico, né? Então, qualquer trecho aqui serve. E aí já temos um link com a estilização padrãozinha. padrãozinha. Aqui podemos também colocar um estilo a mais, só para ficar um exemplo mais interessante. E de repente uma cor 222 e um hover aí, uma cor diferenciada, EC5840, que é um laranjinha bem legal. Ao salvar aqui, a gente vê que o hover já está funcionando bem legal. Pensando em uma maneira fácil de implementar um estilo diferenciado conforme uma situação qualquer, como por exemplo um dark mode. É uma espécie de switch, né? Você troca para um dark mode ou não, e às vezes ele já até vem pré-carregado. Mas é uma modificação base dos estilos que já constam no seu projeto app. De repente, um primeiro reflexo, digamos assim, né? É mexer com atribuição de classes, e a partir disso diferenciar os estilos, tanto gerais quanto de cada componente. Então, por exemplo, se aqui no próprio body tivesse uma classe dark mode, aqui poderíamos manipular esses estilos, fazer as devidas alterações, e as coisas se comportariam conforme o que colocarmos aqui. Só para ter uma ideia da coisa, vamos salvar. Obviamente nada mudou, porque é preciso aqui colocar a classe no próprio body. Vamos nos valer das devtools para ajudar, né? Então, aqui na parte de classes, vamos colocar dark mode. Claro que se escrever certinho aqui, funciona melhor. Então, salvando, aí está. O dark mode já está implementado, né? A cor de fundo. O link que não ficou muito legal. A gente pode, da mesma maneira que fez na parte de body, fazer aqui exemplo também com o próprio link, e obviamente, cada componente do site também receberia esse tratamento. Aqui, para dar uma boa diferenciada no dark mode, troquei a cor de laranjinha para verde, e ao salvar aqui, já podemos ver que o link cor base foi alterado, e no hover aparece o verde. Sem o dark mode, fica tudo clarinho, né? Seria o light mode, e aí o hover seria o laranja. Então, aí, fazendo o toggle dessa classe dark mode, teria-se aí implementado um dark mode, tanto para os estilos gerais, quanto para cada componente. Entretanto, essa não é a maneira mais fácil. Ainda é possível simplificar isso daqui, para digitarmos menos código, e ter um projeto muito mais moderno. De que maneira? Usando variáveis CSS. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos apagar toda a referência aqui à classe dark mode, aqui em cima também, e também aqui no próprio body, usando então para isso, a definição de variáveis no root, que geralmente é onde o pessoal coloca aí cores gerais, apesar de ser possível usar em locais mais específicos, mais escopados, mas para o exemplo de dark mode, que estamos falando aqui agora, vai ser perfeitamente útil. Então podemos criar aqui algumas variáveis. E aí, obviamente, é hora de substituir esses valores pelas variáveis que acabamos de criar. Ao salvar, temos exatamente o mesmo resultado, porém usando variáveis CSS. E aí vem o verdadeiro pulo do gato, que é a maneira mais simples de se fazer um dark mode com CSS. Vamos seguir aí a linha da classe mesmo, né? Então seria uma classe dark mode, e aí quando houver essa classe, no root, as coisas vão mudar. Quer dizer, os valores dessas variáveis serão outros. Perceba que o código que implementa essas variáveis não será mudado em sequer uma linha. Entretanto, tudo vai ser diferente, porque com a classe dark mode, as variáveis em root recebem valores diferenciados. Portanto, ao salvar aqui, e como estamos trabalhando com root, a classe dark mode agora será em HTML, ao atribuirmos dark mode, tudo fica como antes, com a diferença de que é um código muito mais moderno e muito mais fácil de se manutenir. Com certeza, uma opção muito mais viável. Aqui, se a gente quiser fazer uma gracinha, dá até para colocar um toggle para a gente ver como é. Aqui no próprio HTML, vamos colocar um checkbox simples. Se você quiser um mais estilizado, aí você coloca, aí vai ser de acordo com o seu projeto, né? Então é meramente um checkbox, aí já com seu respectivo ID, e aí a gente consegue clicar para você o dark mode, e aí na parte do JavaScript. Primeiramente, a gente vai ter que pegar o próprio HTML, então vamos colocar ele aqui. Também o checkbox. Aproveitando aí que ele já está com o ID lá para o label, né? E aí, simplesmente, quando esse checkbox for alterado, vamos colocar aqui então um lister, e aí no seu change, colocamos aqui alguma função, e simplesmente vai acontecer que o HTML, as classes do HTML, né? Vai ter um toggle aqui de dark mode. Tá legal? Vamos salvar isso daqui, e aí ao clicar, já está o toggle de dark mode, bem tranquilo, tá? Então, com todas as alterações, um código bem moderno. Aqui a gente trabalha com variáveis CSS, que no dark mode tem seu valor alterado, e o código de implementação em si, não muda em absolutamente nada. Em um futuro não muito distante, vamos poder trabalhar com uma media carry especial, que é o preference, color, skin. E aí a gente vai poder ver se vai ser o dark, e implementar tudo isso. Mas no momento, o zano dessa maneira está de bom tamanho, e essa é a maneira mais simples de se fazer dark mode com CSS. Como você viu, a técnica é direta e objetiva. Apesar de simples, ela cumpre bem o seu papel de fazer dark mode com CSS. Temos um vídeo no DPW Expo que mostra uma lib para fazer dark mode que pode ser bastante útil também. Então, muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.